Pablo Vittar lamenta terrível medo e realidade sobre sua vida que ninguém poderia imaginar. Pablo Vittar usou o Twitter para dizer se está namorando o rapaz, identificado como Weber, e comentou sobre a solidão em sua vida. Pablo Vittar abriu jogos sobre o suposto relacionamento com um rapaz misterioso que tem aparecido em suas publicações nas redes sociais. Após fãs levantarem a suspeita de a drag queen estar recebendo o sexo oral do homem no Instagram, a famosa decidiu se pronunciar e explicar qual é a relação entre os dois. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A cantora disse que ele estava gemendo no fundo da gravação por causa de uma gripe e não porque os dois estavam transando. Por isso, ela chamou as pessoas que cogitaram a possibilidade de estar rolando algo a mais no registro de nojentos. Eu sou solteira for leaf, para a vida. Gente, bota isso na cabeça de vocês, escreveu a transformista no Twitter. Outra questão sobre o suposto afair de Pablo Vittar começou a rolar, quando pessoas mais atentas descobriram que ele seria um eleitor de Jair Bolsonaro, que completamente contra a comunidade LGBT, que é mais que a artistas faz parte. Identificado como Weber no Instagram, o moço explicou o motivo de ter sua foto relacionada ao presidente há alguns meses. O amigo da cantora disparou, eu não ia falar nada, mas me senti na obrigação de comentar sobre essas especulações que tomaram grandes proporções. Primeiro, eu não votei em Bolsonaro, não participo do cenário político do Brasil. Segundo, as minhas curtidas aqui no Instagram. Não irmão não tem ele, então ele entrava no meu para ver as coisas que ele gostava. Não tinha como ter controle do que ele fazia ou deixava de fazer. Agora, Goiás News Notícias, deixar todos vocês bem informados. O rapaz próximo a Pablo Vittar continuou, as curtidas do meu Twitter, a mesma coisa acima. Minha conta não era ativa e meu irmão usava, tanto que nem tem tanta movimentação assim. Voltei a usar depois desse guato e percebi as curtidas lá. 4. A foto que eu estou com o filtro do Bolsonaro. Durante as eleições eu postei uma foto de cada partido, do PT, PSTU, etc. Mas justamente essa que vazou, até porque apaguei logo que passou o período. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima. Até a próxima.